É rapaziada, hoje vamos falar de um jogador de futebol que foi e ainda é extremamente polêmico. Hoje vamos falar do auge da queda de Mario Balotelli, o italiano que atualmente está com 32 anos de idade e que chamou muita atenção na década passada. Mas antes de mais nada peço a você e deixe o seu like e inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito para não perder nenhum vídeo como este aqui. Agora sim, amarra a chuteira e vamos lá. Mario Balotelli Barua nasceu no dia 12 de agosto de 1990 em Palermo, na Itália. A sua infância foi bastante complicada, sendo filho de imigrantes ganeses, o pequeno Mario foi diagnosticado com uma complicação intestinal e correu sério risco de vida após o nascimento. O tratamento custava muito caro e os seus pais não tinham condições de pagar. Foi então que com 3 anos de idade, sem outra opção, o pequeno Mario foi colocado para adoção. Com isso, ele foi criado na cidade de Bretcia, pelos pais adotivos Silvia e Francesco Balotelli. Mas mesmo sendo adotado e morando com os Balotelli, o garoto recebia visitas constantes dos pais biológicos durante os fins de semana. E apesar do seu problema de saúde muito novo, o Balotelli já amava o futebol e se envolveu ativamente no esporte. Com o passar dos anos, Balotelli foi evoluindo no futebol e começou a chamar muita atenção de quem o via jogar. Quando o Mario Balotelli completou 11 anos de idade, ele se juntou ao sistema de juvenis do Lamegzane, onde, de fato, deu início a sua carreira competitiva no esporte. Por ser um grande destaque e jogar muito bem, quando completou 15 anos de idade, Balotelli foi promovido à equipe sênior e chegou até a fazer um teste para ingressar nas categorias de base do poderoso Barcelona. Mas o clube espanhol não viu nada demais no garoto e o descartou. Em 2006, a vida de Balotelli mudaria completamente, pois ele foi contratado por empréstimo pela Inter de Milão, que, através de seus olheiros, enxergou um grande potencial no garoto. Pela Inter, em 2007, aos 18 anos de idade, Balotelli fez a sua estreia pelo time profissional. Rapidamente, ele caiu nas graças da torcida da Internazionale. Balotelli foi muito importante e ajudou o seu time a conquistar o campeonato italiano e a Supercopa da Itália daquela temporada. Na época, ele também se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na Champions League. Com seu tremendo sucesso, a torcida da Inter o apelidou de Super Mario, e Balotelli era considerado como a maior joia do futebol italiano. Mas, infelizmente, com a fama, também começaram a surgir as polêmicas que sempre assombraram a vida do jogador. Na temporada 2008-2009, Balotelli se desentendeu feio com seu treinador. Ele tinha uma relação péssima com o português José Mourinho, que sempre o acusava publicamente de não se esforçar nos treinamentos. Depois disso, Balotelli foi flagrado em um programa de televisão, vestindo simplesmente a camisa do Milan, que é o maior rival da Inter. E isso, obviamente, caiu muito mal entre os torcedores da Inter, que não toleraram a sua atitude. E, infelizmente, de herói, o Super Mario foi para vilão. O jogador passou a ser alvo de racismo, até que durante um jogo, pelas semifinais da Champions League, da temporada de 2009-2010, Balotelli perdeu a cabeça, ele acabou tirando a camisa e jogou no gramado, e ainda saiu de campo discutindo com os torcedores. E este acabou sendo o triste fim do Super Mario na Inter de Milão. Depois disso, o Manchester City resolveu apostar em Balotelli, e contratou o italiano em agosto de 2010, por cerca de 24 milhões de libras. Na Inglaterra, o jogador apresentou um bom futebol, mas seu temperamento atrapalhou bastante a sua passagem. Uma das várias polêmicas aconteceu em um duelo pelas oitavas de final da Liga Europa. Na ocasião, o atacante chutou o peito do adversário, e foi expulso de campo. Consequentemente, o clube inglês acabou sendo eliminado do torneio, pelo Dinamo de Kiev. Com a camisa do City, o italiano ainda protagonizou uma cena pra lá de bizarra, ao fazer uma graça tentando marcar um gol de calcanhar, durante um amistoso, contra o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Logo na sequência, o técnico Roberto Mantini ficou extremamente furioso, e substituiu Balotelli. E ainda quando era jogador do City, o italiano se envolveu em confusões em boates, e até chegou a incendiar a sua própria casa, ao soltar fogos de artifício dentro do seu banheiro. O italiano ainda foi multado por atirar dados nos jogadores da equipe juvenil do Manchester. Ou seja, o cara realmente não bate muito bem da cabeça. Sua polêmica passagem pelo clube inglês acabou em 2013, com o atacante perdendo espaço na equipe titular para o argentino Sergio Agüero. Mesmo com a sua imagem bastante manchada na Itália e na Inglaterra, Balotelli foi contratado pelo Milan, que sempre foi o seu time de coração. O Super Mario teve um grande desempenho nos primeiros meses, ele não se envolveu em nenhuma polêmica, e apresentou um belo futebol. Mas mesmo em boa fase, o clube foi apenas o oitavo colocado da Série A, da temporada de 2013 e 2014. Na temporada seguinte, Balotelli foi emprestado para o Liverpool, mas suas atuações foram abaixo do esperado, e ele acabou voltando ao Milan em 2015. Na sua segunda passagem pelo Milan, o jogador enfrentou uma pubalgia, e teve dificuldades para manter sua forma física, levando o clube italiano a não contratar o atacante em definitivo. Em 2016, Balotelli mudou e foi para o Nice da França. Em suas duas primeiras temporadas, o atacante teve um grande desempenho, e até conseguiu voltar a ser convocado para a seleção italiana depois de 4 anos. Mas na temporada seguinte, o jogador acabou perdendo espaço no time francês, e foi emprestado para o Olympique de Marseille. Entretanto, o jogador não foi bem, e não teve o seu contrato renovado. Depois da França, a carreira do jogador continuou ladeira abaixo. Mário Balotelli de fato sumiu dos grandes palcos, e atualmente está defendendo as cores do modesto futebol clube Sion, da Suíça. É, rapaziada, o Balotelli tinha tudo para ter se tornado um grande jogador de futebol, pois ele sempre foi muito habilidoso, e sabia como ninguém, o caminho do gol. A verdade é que a sua carreira foi repleta de altos e baixos, por conta das suas diversas polêmicas, e tiraram o brilho, e apagaram o seu talento. Mas e aí, rapaziada, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Por que vocês acham que Mário Balotelli não conseguiu se firmar no mundo do futebol? E vocês acham que ele ainda pode dar a volta por cima? Se vocês gostaram do vídeo de hoje, peço a vocês que deixem o like, inscrevam-se no canal se não estiver inscrito, e ativem o sininho de notificações, pois isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Me despeço de vocês, falou e até mais. Fui!